Na valente terra nordestina Um prontuário criminal de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião e seu bando, datado de 1940, foi encontrado no arquivo do ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia do Rio Grande do Norte. Em gavetado há muitas décadas, o documento foi encontrado e faz parte de um dos três processos contra o bando de cangaceiros mais temido do Nordeste da década de 1930. Lampião e seu bando invadiram as cidades de Mossoró, Martins e Pau dos Ferros no ano de 1927 e após essa invasão, três processos foram instaurados. O prontuário é datado de dois anos após a morte de Lampião, ocorrida em 1938, mas o ITEP atesta sua veracidade. O prontuário é parte de uma peça criminal instaurada em 1927, no qual consta a identificação de Lampião e mais 55 integrantes do grupo. Foi encontrado nos arquivos criminais do ITEP e estava misturado com outros que não possuem valor histórico. Na ficha, não há o nome da companheira de Lampião, Maria Bonita. O órgão, desde aquela época, detinha as fichas criminais de acusados de crimes no Estado, como também os primeiros registros de identificação de moradores e já fazia exames de corpo de delito e necropsia. De acordo com o chefe de gabinete do ITEP do Rio Grande do Norte, Tiago Tadeu Santos de Araújo, foi neste documento que Lampião e seu bando foram incluídos no cadastro criminal do Estado. O documento consta o número 2261, que sugere ser a página do processo. O prontuário criminal de Lampião estava como um documento comum no arquivo criminal, mas devido ao seu valor cultural, já separamos e guardamos em outro local. Explica Araújo. Vamos também digitá-lo. Pesquisador das histórias da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, O coronel Ângelo Dantas também diz que o prontuário é parte da peça criminal do processo aberto na comarca de Pau dos Ferros. Dantas estuda há mais de 15 anos o resgate da história de segurança pública que possui acervo de fatos históricos que ocorreram no Estado. Descobrimos que em 1936 houve uma nova legislação vigente e foi implantado um sistema de identificação criminal. Essa peça certamente veio da comarca para o ITEP com esse novo sistema para identificação dos réus no processo da comarca de Pau dos Ferros. Lá, um soldado foi assassinado pelo bando, que também cometeu roubos e furtos. Como nessa época tudo era difícil, pode-se explicar a demora desse documento ter chegado ao ITEP. Explica Dantas. Segundo ele, as pesquisas apontaram também que existe a certidão do oficial de justiça cumprindo a ordem do juiz de prender Lampião. Por ser um cangaceiro temido e ágil, que fugia rápido após os crimes, o oficial relatou no cartório que percorreu o município de Vitória, atualmente Marcelino de Vieira, onde estava o distrito de Pau dos Ferros e não achou o bando. No documento, Lampião e seu bando foram enquadrados no artigo 294, parágrafo 1º, assassinato, e no artigo 356, roubo, do Código Penal Brasileiro de 1890. Os artigos que ele e seu bando foram enquadrados equivalem ao artigo 121, que é matar alguém, e artigo 157, que é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça, dispostos no Código Penal atual, que é de 1940. Explica Araújo. Segundo Dantas, Lampião ficou quatro dias no Rio Grande do Norte e por onde passou só deixou desgraça. Em 1927, segundo Dantas, o bando chegou à região oeste do estado e invadiu a cidade de Mossoró, porém o então prefeito Rodolfo Fernandes e os moradores defenderam o município. Música 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 Música